A CIDADE NO BRASIL Vamos nesta noite, 30 de dezembro de 2010, quarta-feira, Palácio 39. Nesta noite, de dezembro de 2010, falarmos a respeito de um pensador cérebro que compõe este acervo, dentre tantos outros que inserem este livro de Carlos Bernardo Moreira, em que o próprio, um autor, fora muitíssimo feliz em empreender este título, Os Investigadores da Alma e do Espírito, e também, como subtítulo, Cinco Séculos de Pesquisas. Muitos sabiamente colocaram e perguntaram o título desta obra, muito sabiamente, porque, realmente, um acervo desta natureza de homens inústres, inústres no sentido intelectual, no sentido de pesquisar, não poderia dar-se um outro nome a esta obra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasceu em Cantolin, aldeia de Bardez, em Goa, no dia 30 de Maio de 1756, 1756 e desencarnou a 20 de setembro de 1819 em Paris, vitimado por uma apoplexia fulminante. Seis pais, Caetano de Torino de Paris e Rosa Maria de Sousa não eram felizes. Em vista da incompatibilidade de gênios, resolveram separar-se, indo para abraçar a carreira eclesiástica para satisfazer suas tendências religiosas e por ter já feito o curso teológico e recebido ordens menores. A mãe tomou o véu no mosteiro de Santa Maria em Boa. Caetano de Torino de Paris partiu para Lisboa com um filho então com 15 anos de idade. Mais tarde, seguiam para Roma onde José de Torino se doutorou em Teologia. O Abade, Paria, chegou a Paria na primavera de 1788. Aí, a atenção dos vizinhos da rua Ponceal, onde morava o número 49, era chamado para sua cruzeada de alta estatura. Que a amaveza mais acentuava, especialmente pelas suas opiniões políticas, foi acusado de recratário, de incendiário, de jogador e de frequentador do Palácio Royal. Contudo, alguns sinais de verdade haveria nas acusações feitas as suas opiniões políticas. Pois, a 5 de outubro de 1695, o sede do grupo de idade do ano 4 da República, a frente de um batalhão de revolucionários, tomou parte aqui na queda da Convenção, O que lhes conquistou as boas graças do diretório e certas relações e influências. Afirma-se que o Abade, Paria, teria conhecido por essa época o Marquês Charternet II, um dos discípulos de Mesmer. A doutrina de Mesmer não era nova, estava completamente contida na filosofia e na teosofia dos séculos XVI e XVI. A doutrina de Mesmer foi inspirada pelas obras de Paracelos, de Van Helmond e Robert Favre e de outros. Até 1677, Mesmer fez experiências com o imã artificial como meio curativo das doenças nervosas. Inventou as quinas magnéticas, aparelho mais complexo e talvez mais sugestivo. O magnetismo animal, que não pertence à Mesmer, teve apenas um mérito, o de ter dado ocasião à descoberta do solambulismo provocado. E essa descoberta deve-se ao Abade, Paria. Foi ele primeiro que, por volta de 1814, deu concepção nítida e verdadeira dos fenômenos do hipnotismo, a quem chamava-o como um círculo. O Abade, Paria, teria sido levado às suas práticas da curiosidade do seu espírito pela leitura da obra de Mesmer, e especialmente pela sugestão de qual, segundo ele, estava certamente convencido das vantagens que o sonho hipnótico podia trazer aos doentes. Todos os magnetizadores da época, de 1819, estavam divididos em dois grupos principais. A grande maioria consistia em ruidistas, como o Mesmer, e os seus discípulos, a maioria em espiritualistas, como Barbarim, e os que seguiam a sua escola. Estes consideravam o magnetismo animal como uma manifestação do poder da alma sobre a matéria, em consequência do que achavam inútil tocar os doentes, sem o pensamento contimento dirigido para os sofredores. Mas não basta, não resta dúvida de que o Abade, Paria, estudou o hipnotismo. Ele, em que, foi o primeiro a estabelecer suas bases. Foi o único e verdadeiro fundador da doutrina moderna da sugestão hipnótica. Foi o primeiro a sustentar que nem todos os indivíduos eram hipnotizáveis. Resume-se assim a sua teoria sobre o som lúcido. O homem é concordo de duas substâncias, uma material e outra espiritual. Isso é inevitável. Ninguém poderá até hoje provar o contrário. A última, a alma, no seu estado livre, goza de uma intuição completa, isto é, descobre o pensamento, o passado, o futuro e o presente. Conhece todas as verdades. Mas, quando se une ao corpo, não pode conhecer as verdades, senão pelos sentidos do corpo. E, por isso, o seu conhecimento é muito limitado. Por isso, que é considerado, conforme o próprio cartel, siga no livro do Espírito, que essa junção da alma ou do Espírito ao corpo, estabelece para ele como se fosse uma cadeira, uma banhola, uma banhola, assemelha-se a um pássaro dentro de uma prisão. Tamanha a limitação que este rumo somático, o corpo material estabelece, exerce sobre o Espírito. Quando alguém entra no estado de sono lúcido, a alma solta-se em graus diversos. E isto pode ser provocado, por experientes e sábios, essa fé que provoca isto em qualquer indivíduo. basta que ele queira ou não. Quando ele quer, se torna mais fácil. Quando não, é mais trabalhoso, mais provoca. Não resta dúvida, porque isto não é um patrimônio do homem, é um patrimônio divino, regida e estabelecida por uma vez, sabiamente inteligente. criada pelo criador, que o pessoal materialista tem de ser a natureza, mas não completamente do corpo, que goza da intuição mista. Isto é, as ideias podem ser verdadeiras ou falsas. Pode também, em alguns casos, muitos raros descobrir o passado e o futuro. Mas as suas ideias estão sempre sujeitas a erros, por força da influência da matéria. Em uma palavra, o sono lúcido coloca o homem no estado intermediário entre o homem, tem sentido, e o espírito. A primeira notícia sobre a atividade do magnetizador, do Abad, Bahia, é de 1802. Até 1811, continuou os seus trabalhos, ou continuou os seus trabalhos, e investigações. E, nesse ano, foi nomeado professor de filosofia da Academia de Marcélia. Parece que tal nomeação for a determinada virtude de o Abad, faria até trabalho, conhecimento, numa casa de jogo, com uma individualidade altamente colocada, que lhe conseguiu o cargo. Houve quem dissesse que, com o seu exterior poder magnético, ele se tornara tão temido, nessa época, que os proprietários da estalagem lhe davam uma tensão diária para ele não jogar. Ninguém ignora que nem os magnetizadores dessa época, nem os hipnotizadores de hoje conseguem forçar a sorte. E, assim porra, todos os magnetizadores, todos os hipnotizadores não deixavam nenhum peito das médias cenas de todo ano mais ninguém. Eram eles quem tiraria. É outro. Então, isso é superstição. Nenhum ego, nenhum magnetizador, nenhum hipnotizador foi para quem é que ele. Né? Nisso. Essa que é a verdade. Assim, não é incrível que um companheiro de jogo com receio de aglominar lhe tivesse obtido o lugar de professor acadêmico. é óbvio que não foi por isso que eu digo, e sim com médicos e intelectuais. Né? Que foi conseguido médico para ele para administrar essa parte. Como acontece com o bloco do cérebro, né? que muitas vezes ele atua nas repartições de forma sigilosa, oculta, e é tipo branco de uma hora para outra. Em conversação, em elaboração de alguma atividade com leões, né? que tem a capacidade intelectual de compreender certos gêneros, certas genialidades. Né? As relações que conquistaram depois da Revolução contra a Convenção, as suas ideias sobre o magnetismo e uma certa cultura filosófica que ela manifestava, teriam sido determinantes da sua escolha para professor. Não resta dúvida. Não. Não resta dúvida disso. Seguidamente, foi eleito membro da Sociedade Medicina de Marcelo. Em 1812, transferiram-o para a Academia de Nini como professor suplente, porque não o agradou. Em 1813, um curso sobre magnetismo em Paris. As conferências realizaram-se às quintas-feiras e a dimissão custava 5 francos. Incluía ali grande número de interessados. A sua notoriedade, a partir daí, foi extraordinária em Paris. Os jornais fizeram-lhe a divulgação das atividades como um magnetismo agudo. Entretanto, o Abad Faria não pôde escapar da sanha dos invejosos e dos sarcasmos até a do teatro, como aconteceu com todos nós. Né? Todos aqui se notabilizaram em qualquer denominação, seja lá religiosa, cultural, artística, filosófica, científica. Né? Todos eles. Só. Essa é a impulsão. Não tem mais. O Abad Faria não pôde escapar da sanha dos invejosos e dos sarcasmos do teatro, aos lábios dos caricaturistas e às críticas, claro, do clero. devido a esses ataques que se removiam às sessões que realizavam, caíram do ridículo. Desapreditado pela imprensa, sempre volúvel, ocupado pelo teatro, ou acupado pelo teatro, desprezado pelos eclesiásticos, viu-se obrigado a fechar seu salão de pesquisas. A 5 de setembro de 1816, representava-se, pela primeira vez, uma peça onde o Abad era tratado com iluminação, onde se fazia alusão às suas experiências, onde se zombava da sua doutrina, onde se demonstrava, uma vez mais, como são individualizados e variados todos aqueles que querem apresentar aos homens com uma verdade nova. Se hoje, com todo desenvolvimento, com todo o trabalho de discriminação que se faz, com o desenvolvimento de expressão de pensamento, toda essa liberdade que já se chegou ainda sofrendo, o peso dos ataques e da discriminação, se somos ainda atacados hoje, imagine essa época de 1812, com um dos homens, não sofreram. O jornal que criou, ainda mais, enterrou o Abadio Parê. O Padre, o Rogério, vigário de todos, publicou os quais dizem que o sonorismo e o magnetismo são sobrenaturais e diabólicos, anticristãos, anticristãos, anticatólicos, antimorais e os mistérios que ele as venda, obrigam os que querem ser iniciados no magnetismo a renunciar ao Cristo. e que o magnetizador recebe seu poder diretamente do anjo das trevas. É muita coisa para falar disso, né? De uma criatura que buscou um laboratório de pesquisa fundando aparelhos especiais para pesquisar o fenômeno que estapolava, que estapolava até hoje os conhecimentos convencionais da ciência natural. Como estapolava até hoje? A ciência convencional não aceita esse conhecimento que mesmo, na sua ocasião, deu prova para a Creta. O que era que o magnetizador fazia para provar a realidade do fenômeno de natureza mesmo, com hipnótica, com sonambúrica? O que era que ele fazia? Ele na condição de médico, ele pegasse os pacientes e isso permitia um tipo de tratamento totalmente divergente do tratamento convencional. O que era que ele fazia? Ele pegava uma bacia de água, colocava as mãos dentro da casa, magnetizava-a e mandava aquele paciente terminar numa banha com aquela água e o paciente se curava. Como não bastasse, ele fez uma outra experiência altamente magnífica. se entra hoje, imagina, pra negros. Ele pegava um peito de árvores de árvores cedo, peito de árvores mútuas, que não tinha mais vida. E ele colocava a mão e magnetizava essa árvore. Depois mandava o paciente e o paciente se curava. isso merece realmente um estudo esquecido. Simplesmente negar essa realidade, pura e simplesmente, atribuindo esses poderes vem do príncipe das trevas, é ser muito sincronico, para não se dizer irracional. Para não dizer irracional. e isso é o que acontece até hoje. Em instituições como esta, que existem, indivíduos, conforme aconteceu com a vida, eu sei que acontece em outras instituições desta natureza, que se cura de um câncer, que há anos a fim, venha lontando para se tratar e que não conseguia ter mecanismo convencional. E de repente, em tratamento espiritual, conforme aconteceu aqui, e tem o exemplo de outros, instituições desta natureza, se curar desse câncer, não deixar nem cicatriz mudar, conforme aconteceu, e depois a me chamar, e dizer, no dia tal, eu estava aqui em tratamento, eu vi esse homem, pois lá apontou, o retrato do Espírito, que estava aí com ela, neste dia, naquela região, do Câncer. É muito alegre, é isso, é demais. Como não gastasse essa mesma pedra, esse clube, de duas extremidades, chegou aqui com o pé quebrado, com o pé quebrado, quebrado, puxando a perna na boleta, segundo ela, tinha ainda estado, quando esse o período de audício, foi tirou e bateu a radiografia, e o médico lhe disse, certo lá, esse seu pé, está com o osso descontado, colou o osso no lugar certo, colou, é claro, está torto, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, para quebrar e botar no lugar certinho para fazer nova colagem, e ela não tinha a cerveza na pedra, na pedra, não, o morrer está aguardando o período, para marcar, para fazer a cirurgia, e depois, quando eu tinha o período de fazer, a marcação para fazer a cirurgia, para chamar o osso para o lugar, ela já conseguia rodar os perna, dar um espaço, andar sem a boleta, já já se achando praticamente boa, mas ela tinha que fazer essa revisão, para mostrar o médico, e lá ela foi, isso foi ela que me contou, e quando chegou lá, o médico pediu, achou o Pedro, ela pisando um pouquinho, e também veio a pedra, bom, vou puxar aqui uma chapa, para a gente ver como é que é isso aqui, eu só vou apertar depois, desse roxinho, e assim fez, quando ele botou, com um roxinho na mão, olhou para essa gente, e falou, o que você fez com o seu osso que está no lugar? não vai mais precisar fazer a cirurgia, seu osso, chegou no lugar e está colado, o que foi que você fez? ela deu risada para ele, e disse, doutor, eu fiz uma cirurgia espiritual, em uma instituição espírita, ele fez a pedra, se você é maluca, aí ela disse, maluca, não tem problema, o problema é que estou curado, do meu problema, que me importa de tudo, que eu seja maluca, o problema está provado aqui, que eu estou curado, do meu problema, se ele não pegou o papel, mas se achou ela, ela perguntou, um médico, como que eu vejo a dizer, você é maluca, porque eu buscou-se curar em uma instituição espírita, que estava provando pelo exames, que estava curada, se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele busquia, buscaria por ele ser isto, para aumentar o seu poder de cura, aos seus pacientes, e não chamar de maluca, ou do câncer, já foi para a revisão, e por sofrer ele, porque era o filho, era o filho também, teve uma cirurgia espiritual, nas instituições espíritas, e ele disse, eu sou protestante, mas eu não posso, negar essa realidade, estou muito feliz com isso, ficou feliz, porque, ela se curou do câncer, embora esse aí, não contestasse, né, como possível, então, teve duas curas, dessa natureza, não ser um paradeiro, foi embora, viajou, para, servir de instituir prova, porque, falar é muito sem glória, não é, o que importa, é que você quer prova para dar, não ser um paradeiro, viajou, foi embora, né, como outros, vem, que foi tirada do santo, na história, e se curada, aqui, em poucos dias, se curou, e a mãe, quando me encontrou na rua, depois de curada, me perguntou, como é que vai, seu filho, ah, já está trabalhando, tudo com a firma, de novo, também, viajou, para tal lugar, e depois me apresentou, a noiva, do filho, que se curou, que se curou aqui, na nossa igrejinha, na igrejinha, não, lá, é o centro espírita, porque ela é protestante, tanto, ela tem o filho da espírita, e a nora, né, tudo era na igreja, ali, não teve o horário de dizer, a nora, dela, que ela não era o filho da espírita, tratou, e que se tratava do centro espírita, ah, isso aqui, eu prestei de lá, da igrejinha, aqui, se curou, aí, eu retroquei nela, a igrejinha, lá, não é igrejinha, a sua cidadão, foi de um centro espírita, tá vendo, como é que acontece, nem o anúncio, nem a coragem, de ser realista, com a instituição, que profeciou o estado, a felicidade, não é, não é, não é, agora, a minha frente, ela disse isso, e por detrás, que guia, que se tratou de um diabo, não é, como já me disseram, quantas vezes, eu ouço isso, porque eu sou um demônio, porque eu sou espírito, aí me afeta, eu sou um demônio, que não fuma, que não beba, não uso nenhum tipo de droga, não me prostituo, não trafico, não estou isolando as filas dos outros, conforme muitos pais, aí, eu sou um demônio bom, se eu não faço nada disso, eu sou um demônio, e se eu faço tudo isso, é o que? Até agora, não me dão as respostas, estou aguardando, é verdade, esse é o time, e nós, que fazem esse tipo de trabalho, recebem, não é verdade, o Abai Faria poderia ser diferente, em 1818, em 1812, pois, no pequeno desenvolvimento que a gente já chegou, da necessidade de respeito da crença, de expressão de pensamentos, de ideias, ainda me tratam assim, e eu e demais, não é só isso, que recebem esse tipo? Imagine, em 1812, em 1812, como não era, em 1776, em período de média, quando ele, se notavelizou, como é, foi esse tratamento, que ele, desenvolveu, no seu laboratório, no seu consultório, e curou muitas vezes. Imagine, não é? Vamos ver o resultado do Abai? Conhece-se uma caricatura do Abai Faria, que o representa, referindo, raios da cabeça, montada, em, 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 Térrimo Carvalho, tem como título, médico, famoso médico, que curou todos aqueles que já morreram. e, tem como título, tem como título, tem como título, que eles, que fizeram, a esse pensador, na época. Os desbostos, a miséria, e a fome, foram os últimos companheiros do Abai Faria. que, ao fim, chegou isso. Como ele, foi um, pedido, baiano, Luiz Alvarez, de Menezes, morrendo na miséria, pobre, também, aqui no Brasil. E, como ele, muitos outros, Em 1889, a Hitler, observa que o Abai Faria, foi o primeiro pesquisador, que realizou experiências, pesquisas, sobre sugestões hipnóticas. Utilizou as sugestões auditivas, por meio da música, como anteriormente o havia feito, médio e com notáveis tipos de investigação, deu problema da sugestão sobre os aspectos mais variados, não só em sonabolismo adormecido, como também nos que estavam em estado de religião. Além de assentar as bases de uma interpretação científica do magnetismo, o Abad Faria erigiu a partir de todas as suas meticulosas observações, uma doutrina filosófica baseada em valores até então não coitados, na sua obra Capital, que provocou a época em 1905 e 1813, a cirrada polêmica que serviria como um dos mais autênticos manifestos do magnetismo. Mais tarde, ela dava nome ao Estudo da Natureza do Homem, em 1819. E isso ficou distinto de um homem desta natureza. não sei até por quanto tempo isto vai convencer. Os homens desta desobjetura, destas capacidades e fenômenos por eles, será tratado desta forma, desta maneira, sofrido desta forma e desta maneira, aonde eles não têm medo, eles não prosperam diante do mal, dos criminosos, dos corruptos e prosperam a cada dia. Felizmente, a lei divina não é exigida pelos homens. Felizmente, a lei divina não é exigida pelos homens. Felizmente, o homem divina é exigida pelos homens, a lei da natureza do que o homem, não acho muito Apesar de ser sofrido E ser bom Lembre-se Quem faz o mal Tem sua recompensa Ainda neste mundo E quem faz o bem Tem realmente As consequências Mas perante Deus é o contrário Quem faz o mal Descomperá pelas consequências E quem faz o bem Terá indubitávelmente As suas recompensas Portanto Sejamos Um pouquinho esforçado No sentido Não de ser bom Mas de ser menos ruim Conforme a verdade Assim que citava Luto na fase ruim Mas para ser menos ruim Esse é o que eu quero Para todos nós E assim seria Vamos partir agora Para a segunda palha Amém 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 Obrigado.